Aqui é o Campos Bradoc, seu cachorro safado Esse reizinho na voz desgovernado Então brota em cavaleiro que hoje tem aquecimento A chodinha vem jogando no talento Eu tacando a mãozinha e ela jogando a bunda Pode me ver de peça que ela te dá uma honra Não do esse meu vela, tô toda suada, tô pedindo batina Não do esse meu vela, tô toda suada, tô pedindo batina Então toma sua safada, toma piroca na cara Todo esse meu vela, tô toda suada, tô pedindo batina Então toma sua safada, toma piroca na cara Então toma, 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 toma sua safada Toma sua safada, piroca na cara de bandido Bradoc no beat Então brota em cavaleiro que hoje tem aquecimento A chodinha vem jogando no talento Eu tacando a mãozinha e ela jogando a bunda Pode me ver de peça que ela te dá uma honra Não do esse meu vela, tô toda suada, tô pedindo batina Não do esse meu vela, tô toda suada, tô pedindo batina Então toma sua safada, toma piroca na cara Todo esse meu vela, tô toda suada, tô pedindo batina Toma sua safada, toma piroca na cara Todo esse meu vela, tô toda suada, tô pedindo batina Então toma sua safada, toma piroca na cara Então toma, 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 toma sua safada Toma sua chacada, pirotada de bandido